Senhor Deus, ao iniciar este novo dia, ergo meu coração diante de Ti, buscando a orientação e a sabedoria que vem da Tua Palavra. Assim como no Salmo 101, desejo seguir os Teus caminhos de sinceridade e integridade em todas as áreas da minha vida. Que a minha conduta reflita o Teu amor e a Tua verdade, tanto em palavras quanto em ações. Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo para que eu possa discernir o que é justo e fazer o que é correto aos Teus olhos. Que o meu lar seja um lugar onde a Tua presença seja sentida, onde reine a paz e a paz. Que a Tua graça abundante me acompanhe em todas as circunstâncias, guiando-me e protegendo-me conforme eu avanço neste dia. Que eu seja um canal do Teu amor e da Tua luz neste mundo necessitado. Em nome de Jesus, meu Salvador, eu ouro. Amém.